Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. E hoje, não só agora, porque muita gente mudou opinião, principalmente nesses nossos últimos jogos. Eu mudei opinião. Com essa garotada dando uma revigorada, trazendo um ar novo, mas... Fumaça, fazendo uma fumaceira. É, porra, uma fumaceira, cara. Mas a gente tinha essa confiança antes, cara. A gente sabia que o processo estava sendo bem feito. É claro que não tem perfeição, mas tem o mais próximo do que a gente possa chegar bem preparado. Então, a gente sabia dos processos, que a gente estava fazendo os processos de direito, independente da desconfiança ou não externa. É, eu gosto... Um dos aspectos que eu mais tenho curtido na seleção é a não dependência total do Neymar. Sabe? O fato de conseguir jogar sem o Neymar é algo que, porra, pra mim é muito do caralho. Porque, assim, a gente viu o que aconteceu. Em 2014, né? A gente viu o que aconteceu. A gente viu o sentimento... Eu acho que... Deu pra ver, inclusive, naquele lance do Fred, do... Ih, rapaz... Aham, é, que já sabia. Fudeu. Caralho, o cara é por ali que passa. Tudo! É. Então, assim, o lance de você ver na declaração dos jogadores que, caralho, o teu Neymar fudeu, aí tu fica, caralho. Ih, rapaz, então fudeu, né? Se o jogador que tá lá... Ah, fudeu muito, cara. Tá falando que fudeu, fudeu mesmo, fudeu. E não é o que... Assim, eu não sinto isso hoje. Assim, não tô tentando diminuir o Neymar. O Neymar é foda, não é isso. Mas, assim... Fazendo a dependência. A dependência dele é um problema que foi resolvido, né? Então, pra mim, isso daí, porra, é o principal aspecto positivo. E não é saudável, né, cara? Nem um pouco. Pra uma equipe não é saudável. Nem pra ele. Exatamente, exatamente. E o Neymar, ele também se sente um pouco mais aliviado, né, quando outros fazem as jogadas principais, né? Então, ele também se sente aliviado, porque não é... E outra, você não é uma máquina, cara. Não vai ter dia que você não vai tá bem. Por mais condições excepcionais que você tem, vai ter dias que você não vai tá jogando bem. E o time tem que te carregar, né? Então... E a gente tá nesse estágio, né? A gente construiu isso, né? Esse processo. Então, sim que a gente ficou mais forte com essa questão, né? Então, tanto pro Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, você não pode ser dependente de nenhum jogador. E aí, esses jogadores com uma coletividade forte, porra, aí a individualidade do Neymar, do Thiago, do Marquinhos, do Vinícius Júnior, porra, ela vai acrescentar muito à equipe. Mas tem que ser esse processo, não o contrário. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.